Música Fala galera, muito obrigado por assistir aqui pra mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pro canal o especial de 30 mil inscritos Sim galera, esse daqui é o vlog de 30 mil inscritos, espero que vocês gostem Muitos de vocês estavam realmente me pedindo muito o vlog Então eu tô aqui pra trazer pra vocês É o seguinte galera, pra quem viu o último vídeo do canal sabe que eu fiz unboxing da minha câmera E por isso que eu tô trazendo esse vlog só agora e não trouxe antes pra vocês Mas enfim galera, nesse vlog eu realmente queria agradecer a vocês Por todo o apoio que vocês vêm dando no canal Tudo cara, todas as pessoas que comentam, todas as pessoas que me mandam snap Todas as pessoas que me mencionam no twitter Enfim, todos os FCs que foram criados, cara, muito FC Eu nunca tinha visto, tipo, sei lá, já tem uns 5, 6 FCs Isso é pouco, né, claro, tipo Mas pra mim é muita coisa, significa cada um deles Então, mas muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês, tá sendo muito da hora E cara, pra mim além de 30 mil inscritos, vocês são 30 mil pessoas, né Vocês tem cada um a sua vida, cada um a sua família E cara, isso é muito legal saber que, tipo, tem realmente hoje e agora quase 35 mil pessoas Ou acho que 35 mil pessoas já assistindo o canal Então muito obrigada E também dizer que pra mim vocês são como se fossem lanternas, né Porque vocês estão iluminando o meu caminho Eu tô conseguindo ver o meu futuro, cara, graças a vocês Eu tô vendo que meu futuro vai ser aqui no youtube, vai ser aqui fazendo vídeo pra vocês Eu quero muito isso Então é isso mais ou menos E eu vou meio que me apresentar também Dizer um pouquinho mais sobre mim, afinal vocês não sabem de nada sobre mim O meu nome é Giovanna, eu tenho 14 anos e hoje em dia eu vivo no Caribe O Caribe é um conjunto de ilhas na América Central Que fica bem longe do Brasil, acho que é 9 horas mais ou menos da... É, 9 horas, 8 horas do Brasil Bastante coisa E é bom até aqui porque parece Estados Unidos Mas às vezes a gente sente falta dos amigos e da família Mas acontece, cada coisa na vida tem um ponto bom e um ponto ruim E cara, o que tá acontecendo com o canal agora é uma coisa que tá sendo muito la hora É muito mesmo E pra quem não sabe, eu tinha um canal antigo Ele se chamava também Multigirl BR Mas ele foi deletado, eu deletei na verdade Porque, sei lá, quando surgiu essa oportunidade eu tava com problemas na minha network Então se eu ficasse naquele canal ia dar muito problema com a network E daí não ia dar certo Mas eu resolvi começar do zero, né E eu contratei outra... Contratei não, eu fiquei com outra network O que me fez ficar melhor Então foi muito da hora Mas falando um pouquinho mais sobre mim Eu gosto bastante de cantar e tocar violão Como vocês podem ver ali... Opa, ali tá meu violão aqui Eu gosto muito de cantar e tocar violão Pra quem não sabe quem quer ver eu cantando Tem um tweet fixado lá no meu Twitter, beleza? Que é eu cantando, assim, um pouquinho Então se vocês quiserem ver como é que eu canto, tá lá no Twitter Mas eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de esportes também E eu gosto muito de estudar E esse é o principal motivo pelo qual eu não fico muito no computador Porque eu fico estudando demais E daí eu me preocupo muito com a minha escola Porque eu acredito que tem que ter meio que um equilíbrio Entre a escola e também o computador Porque só o computador não vai me levar a nenhum lugar E nem a sua escola vai me levar a nenhum lugar Então eu tenho que meio que equilibrar um pouco as coisas E não ficar também só no computador e esquecer da escola E isso serve pra vocês também Eu acho bem importante falar isso Porque tem muita gente que fica muito no computador E meio que não dá importância pra escola Mas é muito importante na nossa fase Nessa fase da nossa vida a gente ter escola e tal E é uma coisa que eu gosto muito Então, mas né, sou eu Não sei que cada um de vocês tem as suas, né Tem suas percepções aí e tal Mas enfim Tudo isso que aconteceu no YouTube comigo Essa trajetória de mudar de canal E de conhecer a ADR, essas coisas todas Foi pra mim como se fosse uma corrida Uma corrida que tem aí vários competidores Uma pista e uma linha de chegada E quando tudo isso aconteceu comigo Foi como se finalmente, depois de muito tempo Eu tivesse cruzado essa linha de chegada Mas o bacana de cruzar a linha de chegada É que outras linhas de chegada Se impõem na frente dessa Ou seja, outros objetivos Agora vão vir pro canal Vão surgir aí na minha vida Eu tenho certeza que a gente vai conseguir cumpri-los aos poucos Junto com vocês Eu acho que a gente vai conseguir Então vai ser bem da hora Então, acho que é isso Mais ou menos, galera Que eu tinha pra falar pra vocês Aí teve uma super vitória De 35 mil inscritos Mas eu tenho certeza Que logo, logo A gente vai conseguir mais Então muito obrigada mesmo A todos que estão apoiando De verdade mesmo E também eu queria pedir pra vocês Começarem a usar a hashtag Multiresponde Lá no Twitter Multiresponde Pra eu responder algumas perguntas Em vídeo pra vocês Que eu vou ver lá na hashtag Então se você quiser aparecer aqui no canal Manda uma pergunta lá No hashtag Multiresponde E é mais ou menos isso, galera Muito obrigada mesmo Por vocês Por vocês terem assistido esse vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Pra ajudar na divulgação E também Sigam nas redes sociais Que estão aqui embaixo Beleza? Que é o Twitter O Instagram E o Snapchat Então me adicionem lá E me sigam e tudo mais Então é isso Muito obrigada mais uma vez Um grande abraço, galera Até a próxima Falou! Tchau! Tchau!